Que conteúdo linguístico de interesse nós encontramos no quinto episódio de Os Anéis de Poder? Michael Vanna e Token Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Fico convidado pelos colegas do TT para trazer a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Lembrando que, se quiserem fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. Não esqueçam também do botão Valeu Demais explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados aqui abaixo na descrição do vídeo para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Dando continuidade ao que temos feito nas semanas passadas, mergulharemos nos trechos de Partidas, quinto episódio da série do Prime Video, Os Anéis de Poder, em que ouvimos ou vimos alguma menção às línguas criadas pelo Tolkien. Se ainda não assistiram, recomendo que vejam o TT Languages nº 6, 7 e 8, dedicados aos quatro primeiros episódios, além da live em que César, Sérgio, Inês e o PH Santos analisaram o quinto episódio em detalhes. Os links estão na descrição deste vídeo. Vamos ao episódio! O vídeo dessa semana será um pouco mais curto que os demais. No quinto episódio não tivemos tanto material em idiomas tokenianos, mas o que conseguimos é bem interessante. Podemos dizer, no entanto, que é como a camaria antes da tempestade. O próximo TT Languages será bem complexo, uma vez que o sexto episódio da série tem uma quantidade impressionante de conteúdo para analisarmos. É importante nos lembrarmos de algo que mencionei no primeiro vídeo dessa série. O esforço de transcrever, analisar e traduzir todo o material linguístico na série do Prime Video é algo coletivo e colaborativo. Sem a contribuição de vários especialistas ao redor do mundo, ele não seria possível. Certamente não tão rápido após a estreia de cada episódio. Aqui devo agradecer especialmente os colegas Gilruin e Roandil, muito ativos no canal do Discord Vinyelambengomor, e ao nosso parceiro Saulo Maia, do perfil Elfquidceta no Instagram, com quem trocamos frequentemente análises e impressões. Comecemos então. Por volta do minuto 21 e 24 segundos do episódio, ouvimos mais uma vez Galadriel e Elendio conversando em Quênia. A elfa, ao ver os rapazes númenorianos praticando, comenta Inter é o pronome enfático da terceira pessoa do plural, eles. Enfático, porque o contexto indica que são esses aqui especificamente de quem ela fala e não outros. Altyastaina é uma palavra composta, derivada do verbo tjasta, submeter a teste por a prova, colocado na forma do participe passado por meio do sufixo ina, dando tjastaina, testado, posto à prova. A isso se acrescenta o prefixo al ou ala, utilizado em geral para formar um antônimo, negar um adjetivo. Daí altyastaina é não testado, não posto à prova. A cópula, o verbo de ligação, fica implícito, como é muito comum neste idioma. Anat é uma preposição, contra, em oposição a. Koto é inimigo, é um cognato de koth em Sindarin, que nos dá morgoth, inimigo sombrio. Sina é um pronome demonstrativo, este. Temos assim a tradução mais literal, eles não foram testados contra este inimigo. A isso, Elendir sugere Kenasta e Elda, Asuva Peanta, Notima Patienen. Kenasta é sendo assim ou talvez. I é o artigo definido, o, a, os, as. Elda é elfo. Esse nome para os primogênitos de Inúvatar tem como raiz, el, estrela. Asuva é um verbo. Asa significa estar disposto a concordar em. Colocado no tempo futuro por meio da desinência uva, que já vimos em outros vídeos do canal. Asuva é assim estará ou estaria disposta a. Concordará, concordaria em. Peanta é o verbo ensinar, instruir, demonstrar. Notima é, nesse contexto, um adjetivo, o pronome indefinido alguns, algumas, denotando uma certa quantidade de algo. Patienen é a forma instrumental, marcada pela desinência nen, que já vimos em outros vídeos, de patie. Esse neologismo criado para a série é derivado da raiz pat, passo, andar. Podemos entender como uma forma de andar, de se movimentar ou um jogo de pés. O caso instrumental mostra uma ferramenta, meio ou instrumento de alguma ação. Na sua totalidade, se formos traduzir essa frase mais literalmente, teríamos algo como talvez a elfa estaria disposta a ensiná-los, a ensinar, com alguns jogos de pés, com algumas formas de se movimentar? Ou por meio de alguns jogos de pés, por meio de algumas formas de se movimentar? E é exatamente isso que Galadriel demonstra muito hábilmente, a Valandil, ontem os demais rapazes, não? Durante essa cena, vemos Halbrand observando tudo. Na roupa que ele recebeu dos seus anfitriões dominorianos, podemos ver, ao longo da bainha da túnica presa sobre o seu ombro esquerdo, uma frase no alfabeto criado para os habitantes da ilha. Essa frase nós podemos observar repetida em outras vestimentas de pessoas na corte da rainha regente Miriam. Ele está aqui em inglês, transiterado no alfabeto criado por Daniel Reeve, o calígrafo da série, que também fez todo o trabalho de cartografia e caligrafia nas duas trilogias de Peter Jackson. A frase que vemos repetidamente na túnica é simplesmente The Strength of Man, a força dos homens. Homem aqui deve ser entendido como a raça humana, os outros filhos de Inúvatar que surgiram em segundo lugar. Não tem nenhuma referência a gênero homem em contraposição à mulher. Tolkien sempre usava a palavra man, homem, de origem germânica, e nunca utilizava human, humano, de origem latina. No futuro próximo, após o final da temporada, dedicaremos um ou mais vídeos a esse alfabeto interessante. Alguns minutos depois, perto da marca 28 e 40 do episódio, acompanhamos o núcleo dos pés peludos e do estranho. Ele, após salvar Malva, Nori e Papoula de um ataque de lobos e se ferir, se senta em frente a uma poça d'água e começa a recitar palavras em uma língua que Nori não compreende. Essas palavras têm um tom que assusta a hobbit e parecem ser uma espécie de encantamento. Ele está falando a verdade em Quenya. E como veremos, apesar do clima de estranhamento que sentimos em Empatia, Nori, seu significado não tem nada de sombrio. São palavras ou frases soltas que o estranho diz e repete sem um padrão particular. Dentre elas temos E a é o pronome possessivo da segunda pessoa do singular, teu, tua. Nen, como já vimos muitas vezes, é a marca do caso instrumental. Licele a nen é por tua graça, por meio da tua graça. Túria é o verbo fortalecer-se, revigorar. Aqui como um imperativo. Revigora. Ter-ni-kala. Ter é a preposição através. Ni é o pronome de primeira pessoa do singular, e cala é o substantivo luz. Ter-ni-kala. É assim, através de mim, luz. Ha-sa-ni-kala. Ha-sa é o verbo tratar, cuidar. A frase seria trata-me, luz. En-vinha-ta-en-na-na-ne. En-vinha-ta-en-na vem da raiz vinha, o adjetivo novo. O prefixo en dá a ideia de repetição, de fazer algo novamente, em português equivalente ao prefixo re, em refazer, por exemplo. En-vinha-ta é renovar, curar. Sufixo ina coloca esse verbo no participe passado. Renovado, curado. Na-nhe é o verbo de ligação na, ser e estar, conjugado na primeira pessoa do singular por meio da desinência nhe. Na-nhe é eu sou, eu estou. Em-vinha-ta-en-na-na-nie é eu estou renovado, eu estou curado. De forma paralela, em-vinha-ta-ni é renova-me, cura-me. Assim, vemos que, apesar de seu comportamento estranho, há muito de positivo e íntegro nesse personagem que invoca a graça de Ero ou dos Valar, que utiliza luz para se curar. Isso já nos pode dar pistas de quem ele realmente é, mistério que esperamos poder desvendar até o final da temporada. Com isso, terminamos os dois principais trechos com frases em élfico. Para encerrar o vídeo, no entanto, vale a pena analisarmos duas palavras em Sindarin, o élfico cinzento, que apareceram neste episódio uma logo após a outra, no diálogo entre Elrond e o alto rei Gil-galad. Quase no minuto 33, Gil-galad chama Elrond de Essa palavra significa exatamente meio-elfo. Per é meio, metade, e Edel é elfo nesse idioma. O equivalente em Quenya seria Perelda. Elrond e seu irmão gênio Euros, como sabido, eram filhos de Earendil e Elwen, ambos também meios-elfos. Earendil era filho da elfa Idril, de Gondolin, e do homem Tuor, filho de Huor, da casa de Hador. Elwen era filha de Dior, o primeiro meio-elfo da história, filho do homem Beren, da casa de Beor, e da elfa Lúthien, filho do rei Sindar Eluthingol e da maia Melian. Elrond assim reunia em si a herança de grandes casas elficas dos Noldor e dos Teleri de Doriath, o sangue das grandes casas dos homens de Hador e Beor, além de também descender de uma maia. Na mesma conversa, Gil-galad pede a Elrond que recite uma lenda apócrifa obscura, chamada de Canção das Raízes de Hithaigler. O que seria Hithaigler? Trata-se das montanhas nevoentas, cadeia montanhosa que corta a região noroeste da Terra-média, de norte a sul, a oeste do grande rio Anduin e da floresta verde-mata a grande. Heath é névoa, neblina em Sindarin. Aigler é uma linha ou sequência de picos, de cumes, forma em síndere para se espessar cordilheira. Essa palavra é formada por Aig, afiado, pontiagudo, elir, linha, fila. Aig é um alimento conhecido em outras palavras como Aiglos, a grande lança de Gil-galad, significando ponta de gelo ou ponta de neve. Por hoje é só. Não se esqueçam de voltar aqui na semana que vem para a análise linguística do emocionante sexto episódio O DOOM. Estamos chegando perto do final da primeira temporada. E com isso ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifique de nos seguir em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook para saber antes de todos as novidades do canal. E mais uma vez considerem se juntar à membership do TT e deixar um valeu demais neste vídeo para dar aquela força ao canal. Nos vemos na semana seguinte. Namárié. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho